O YouTube foi? Não, ainda não. Pode liberar lá, viu? Música Entretenimento Interatividade Informação Nova Brasil A partir de agora, você está detectado pelo radar. Nova Brasil Radar Nova Brasil 6 horas e 4 minutos desta quarta-feira Você ia dizer quinta-feira? Ia falar, tô querendo adiantar. Você quer acabar a semana? Antes que ela acabe comigo. Quarta-feira, 23 de março de 2022 Uma excelente noite pra você que acompanha a programação da Nova Brasil FM Salvador Este é o Radar Primeira Hora aqui comigo, Léo Barçã e com ela Aline Reis Muito boa noite Boa noite, apressadinho Boa noite a todos Uma excelente quarta-feira E vamos juntos até as 19 horas Devagar e sempre Porque você não é... Como é que chama? O Papa Léguas Meu Deus Vamos que vamos Pois é, vamos longe Vamos aos destaques desta edição Olha, obra nas dunas do Abaitê Deve ser paralisada imediatamente Por recomendação do Ministério Público Estadual E na diplência em Salvador Sobe pelo segundo mês seguido E afeta 31% das famílias E olha, economia é o assunto de hoje No Café Radar, viu? Ao vivo vamos conversar com a economista Juliana Guedes Sobre reajustes de forma geral Porque vou te falar Está cada vez mais difícil ir ao mercado Comer na rua, né? Pegar um transporte por aplicativo E também vamos entender Como o conflito entre Rússia e Ucrânia Interfere na alta dos preços Como isso impacta o teu bolso Está pensando que não? É verdade esse bilhete Pois é O Interativo quer saber Como você está se virando Para fechar as contas do mês O seu cartão de crédito É uma navalha? Envie as perguntas também Para a nossa entrevistada Pelo 993-47-1047 Ou pelo canal no YouTube Radar Salvador Isso, muito bem Mais de 1 milhão e 600 mil eleitores Estão com título cancelado na Bahia E tem até 4 de maio Para regularizar No esporte baiano Edinaldo Rodrigues É eleito presidente da CBF E o Radar Cultural Detectou o lançamento Da terceira edição Ou melhor, terceira coleção Mulherio das Letras São 33 livros Que chegarão ao mercado Assinados por escritoras De todo o país Oito delas São aqui da Bahia Vamos lá? Pois é Muito show 6 e 6 A partir de agora Você está detectado A Nova Brasil está de campanha nova Assumimos uma comunicação Mais agregadora Mostrando a diversidade De conteúdos E pontos de contato Da marca com a audiência Além da cobertura Para mais de 400 cidades Através de 11 praças De atuação A Nova Brasil Alcança um público De mais de 3 milhões De pessoas Nas redes sociais Plataformas de streaming E calendário de eventos Somos um dos principais players De fomento à música brasileira Mas também Acompanhamos E incentivamos a literatura Dança Arte Teatro Cinema E tudo que integra A nossa cultura Você ainda pode ouvir No radinho Porém Estamos disponíveis também Via streaming Nas redes sociais Assistentes de voz Aplicativo E site Alô? Alexa? Toca Nova Brasil? Música é nosso DNA Mas passamos longe De ser monotemáticos Temos como missão Pilares como cidadania Prestação de serviços Educação E informação O Se Liga na Brasilidade Traz um modo de ser agregador Que a Nova Brasil Já expressa E que tem a cara Do nosso país Tem novidade no ar O Grupo Tati Um dos maiores grupos De comunicação do Brasil Está chegando Para trazer um novo ritmo Para a Nova Brasil FM É a sua rádio Com mais força Para levar entretenimento Notícia E muita música boa Para o Brasil E muito em breve Para o mundo Prepare-se Para conhecer Um novo jeito De fazer Ouvir e acessar rádio E se deliciar E se deliciar Com uma Nova Brasil FM Ainda mais moderna E mais brasileira Nova Brasil FM E Grupo Tati Mais moderna Mais brasileira Multiplataforma É assim Que hoje você consome Informação E entretenimento Por isso O Grupo Tati Que é pioneiro Em multiplataforma Não entrega o conteúdo De maneira isolada É isso mesmo Sabendo que você é multi Nós desdobramos A nossa programação Em vários meios Para poder te entregar Através do rádio TV E internet Muita informação Prestação de serviços Utilidade pública E notícias Para você ficar informado A todo momento E muita música Para criar a trilha sonora Dos melhores momentos Da sua vida Na televisão O Grupo Tati Está presente Em praticamente Todo o interior paulista Com operações Em Campinas e região Baixada Santista Vale do Paraíba E Ribeirão Preto Tem uma abrangência De mais de 10 milhões De habitantes Ao todo São mais de 400 horas De produção De TV Ao vivo Que são compartilhadas Através do rádio E da internet Isto é Na multiplataforma São mais de 700 horas De lives Por mês Somente Pelo Facebook Sem contar O Instagram Youtube Aplicativos E podcasts De todos os programas Nosso portal De notícias Multiregiões Conta com mais Radar 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 Interativo 6 horas 10 minutos Começa o Radar Interativo O canal onde você Deixa a sua opinião Sobre os mais variados Assuntos Telefone Nosso WhatsApp É o 71993471047 Estamos ao vivo Também pelo canal Radar Salvador No Youtube Aline Reis Me conte aí Quanto está o Quilo do pão No engenho velho De brotas Caríssimo Inflacionado Botar um fermento No preço Pois é Exatamente Bom E hoje Agora começa o Radar Interativo Para vocês E está difícil Ao mercado Está difícil A padaria Seja no engenho velho De brotas Em plataforma Em Mussurunga Em qualquer lugar Como é na rua Esqueça Essa história De preço de banana Não serve Nem mesmo Para a própria banana Pois é Gostei do texto Que banana A inflação Em alta E vira quase Mãos ao alto A inadimplência Aqui em Salvador Subiu de novo É Daqui a pouco A gente vai falar Sobre a inadimplência Aqui em Salvador Olha Então hoje O Interativo Quer saber Como você Tem se virado Para fechar As contas Do mês Em Você o cartão De crédito É uma navalha Ainda tem conflito Entre Rússia e Ucrânia Viu E isso interfere Diretamente Na alta dos preços Então daqui a pouco Não é só o conflito Entre você E o cartão de crédito Não, não Daqui a pouco A gente vai bater um papo Com a economista Juliana Guedes Para entender Todo este cenário E aí você conta Como equilibra o seu orçamento E também pode enviar Perguntas para ela Tem alguma dúvida aí Sobre o que fazer Questão de educação financeira Manda para cá 719-9347-1047 Ou então Canal Radar Salvador No Youtube 6 e 11 Informação Detectada Radar As obras do Monte Santo Nas dunas do Abaité Em Itapuã Devem ser suspensas Imediatamente Pela Prefeitura de Salvador Por recomendação Do Ministério Público Estadual A entidade enviou ontem Uma recomendação A CINF A Secretaria de Infraestrutura Para que a construção Seja paralisada A promotoria de justiça Argumenta Que deve ser realizada Uma consulta prévia Com as comunidades De terreiros existentes Na região do Abaité Placas Ou outros materiais Informativos Que estejam no local Com o nome Monte Santo Também devem ser retiradas Pois é Desde o lançamento Desta obra No mês de janeiro A polêmica Não para O coletivo De entidades negras Inclusive Entrou com pedido No Ministério Público O mandato Das pretas Por Salvador Isso Na Câmara Municipal Também entrou Com uma representação No Ministério Público Pedindo a suspensão Destas obras E a promotoria Fez aí uma série De argumentos Apresentou uma série De argumentos A CINFRA Secretaria de Infraestrutura De Salvador Dizendo que As dunas E todo o entorno É um bem público Ancestral Pertence a historicidade A historicidade De Salvador Há séculos Esse trecho É frequentado Pelas comunidades Tradicionais Afro-brasileiras Que utilizam o local Para a celebração De rituais E práticas religiosas E aí a promotoria E aí a promotoria De justiça Considerou ainda Que o Brasil É signatário Para salvar guarda Do patrimônio cultural E material É uma convenção Internacional Que garante proteção Ao patrimônio cultural E material Das comunidades Grupos E pessoas Envolvidas O que nós temos De fato É um cenário De bastante polêmica De queda de braço Há uma previsão Ali de obras De urbanização Do entorno Das Alagoas do Baeté Inclusive Com instalação De banheiras Vai ter comércio Você imagina O Desculpa o termo Mas é bem baiano O cacete armado Que aquele lugar pode É sério É sério A gente sabe Gente Vamos falar sério Aqui Não vamos Tapar o sol Com a peneira não Onde tem banheiro público O que é que acontece Infelizmente Nós temos Uma nação De pessoas Deseducadas E você levar Certo Tipo de Estrutura Para um lugar Como este Que é Antes de tudo Uma área De preservação Ambiental E não ter Frequentadores Que cuidem Daquele local A gente vai ter Um problema Ainda pior Ao invés de estruturar A gente vai bagunçar Ainda mais Bom A CEINFRA Disse que vai Analisar O pedido De recomendação Do Ministério Público Estadual E vai responder Ao MP Dentro do prazo Previsto Mais uma queda De braço Para a conta Pois é Enfim Olha Faltando apenas 162 dias Para as eleições Deste ano A Bahia A Bahia tem 1 milhão E 600 mil Eleitores Com títulos Cancelados Ou seja Estão impedidos De votar Em outubro O número Corresponde A 15,8% Do total De pessoas Cadastradas No Tribunal Regional Eleitoral No Estado Que é De 10 milhões E 200 mil Apenas em Salvador Feira de Santana E Vitória da Conquista Somam 21% Das pessoas Impossibilitadas De ir às urnas No dia 2 de outubro Para eleger Presidente Governador Senador Deputados federais E estaduais A regularização Pode ser feita Até 4 de maio Ou pelo site Do TRE Traço BA.JUIS.BR Ou pelo telefone 3373 70 00 Então Não tem desculpa Você pode fazer isso A distância Ou ir até o local Para poder regularizar Sua situação É importante Nesse momento Que estamos vivendo De crise De tantos Problemas Temos sim A quem cobrar E para poder cobrar Nós precisamos Eleger bem E eleger com consciência E eu vou falar Uma coisa bem paradoxal Aqui viu Para além de exercer O seu direito Imposto Né Porque o voto No Brasil Ele é Obrigatório Quem não Regulariza o título Acaba Não tendo acesso A uma série De benefícios Né Quem tem cadastro No Bolsa Família Que agora mudou de nome Retirada de passaporte Quer sair do país Enfim Uma série de problemas Para quem tem o título Cancelado Então fica a dica Que a Aline colocou Aqui no ar Vou repetir para você TRE-BA.jus.br Ou então telefone 71-3373-7000 Vai lá Corre porque dá até Para resolver de forma Virtual muitas vezes Viu Isso E olha Moradores atingidos Por chuvas No sul da Bahia Recebem ajuda Internacional Aline Ao menos 180 Eletrodomésticos Foram doados Pela Turquia As cidades De Ubaíra Barra do Rocha E Itacaré A Embaixada do Brasil Fez o intermédio Da doação Com o país Transcontinental Transcontinental Porque a Turquia Fica 3% do território Na Europa E 97% Na Ásia Então está aí Um país Que se divide Bom O embaixador da Turquia Murat Yavuz Entregou pessoalmente 120 fogões E 60 geladeiras Novinhas As famílias beneficiadas Foram selecionadas Com base Nos cadastros sociais De 3 prefeituras Muito bem Que coisa boa Ajuda internacional Para Os nossos Conterrâneos Que infelizmente Sofreram Tanto com chuva E no final A gente vai falar aqui Porque a alerta De mais chuva Mais temporal Para a região Do extremo sul Baiano Então Daqui a pouco A gente fala Sobre isso também Aqui na nossa Previsão do tempo Olha Neste momento Acontece ali No espaço Colaboraê No Rio Vermelho Que por sinal Quem não conhece Vai lá conhecer Tem um restaurante Bem bacana Maravilhoso É maravilhoso mesmo O grupo Tati De comunicação E a Nova Brasil FM Fazem agora ali A palestra Marketing em saúde Com Américo Neto Ele que é presidente Da ABAP Bahia Américo é publicitário Tem 25 anos de mercado Presidente da ABAP Bahia Como eu falei Professor universitário De pós-graduação Além de sócio fundador Da Via Mídia Publicidade Uma das dez maiores agências Aqui do estado Então está acontecendo Neste momento Ali na rua Borges Essa palestra Sobre marketing Em saúde Grupo Tati E Nova Brasil FM Agora Seis e dezoito Música Nova Brasil FM Nova Brasil FM E Grupo Tati Mais moderna Mais brasileira Cansado de escutar A mesma coisa? Você perde seu tempo Escutando sempre Os mesmos artistas? Seus problemas acabaram Apresentamos o Faro Da Nova Brasil FM Artistas novos Ou já estabelecidos No mercado Que ainda não tocam Nas rádios comerciais Do Brasil Tem lugar no Faro Sintonize na rádio Pelo Spotify Youtube E também pelas nossas Redes sociais Toda quinta Às dez da noite Na Nova Brasil FM Apoio Cultural Nova Brasil Música 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 Faro Nova Brasil Valorizando a nossa música Acreditamos na MPB Como um patrimônio Imaterial do país Ela carrega nosso DNA Identidade E vocação É pelo que queremos Ser lembrados E reverenciados Faro Nova Brasil Faro Nova Brasil Desde que o Faro Surgiu no rádio E isso já faz quase Treze anos A gente tem a preocupação E o compromisso De apresentar aos ouvintes A nova produção musical Contemporânea E ó Eu tenho uma novidade A partir de fevereiro O Faro Passa a ocupar A programação da rádio Nova Brasil FM Artistas novos Ou já estabelecidos No mercado Que ainda não tocam Nas rádios comerciais Do Brasil Tem lugar no Faro Se é novo E é bom Está no Faro Nova Brasil Estava aqui dirigindo Artistas Compositores Os intérpretes brasileiros Principalmente da nova música Brasileira A música que vem Das periferias do Brasil A importância De se ouvir no rádio É a importância De saber que a gente existe Que a gente está Sendo representado ali Dentro de tanta imagem De tanto processo De comunicação Que temos hoje Com o celular Com tudo isso Eu acho que a rádio Tem um costurar Um alinhavar Imenso De alicerce De representação cultural Onde as pessoas Vão estar ouvindo De seus carros Da cidade E tem esses aí Esses meios Meios quentes Que a gente vai Com certeza Se aproximar mais Do que é a nossa linguagem Essa ida do programa Para a Nova Brasil FM É um respiro maravilhoso De novidades musicais Na programação De uma rádio grande É numa rádio Que tem uma audiência Tão expressiva E uma audiência querida De gente que gosta De música brasileira Então é um ganho Não só para os ouvintes Mas também para os artistas Bem como para a própria rádio É um motivo De comemoração enorme Faro, Faro, Faro Faro Nova Brasil Toda quinta Às 22 horas Na Nova Brasil FM Você vai poder conhecer mais Sobre os novos talentos Da nossa música Dos herdeiros Do legado da MPB Faro Nova Brasil Como é que é o negócio? Faro, MPB Na Nova Brasil Isso é coisa boa Isso é coisa linda Espaço maravilhoso Gente Rádio é rádio Rádio é eterno A força que a rádio tem Ninguém tem E esse fortalecimento Da música brasileira Com Faro, MPB aí Sensacional Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É pressão É pressão É pressão Para o Nova Brasil Valorizando a nossa música Isso aqui Tem novidade no ar O Grupo Tati Um dos maiores grupos De comunicação do Brasil Está chegando para trazer Um novo ritmo Para a Nova Brasil FM É a sua rádio com mais força Para levar entretenimento Notícia E muita música boa Para o Brasil E muito em breve Para o mundo Prepare-se para conhecer Um novo jeito de fazer Ouvir e acessar rádio E se deliciar com uma Nova Brasil FM Ainda mais moderna E mais brasileira Nova Brasil FM E Grupo Tati Mais moderna Mais brasileira Multiplataforma É assim que hoje você consome Informação e entretenimento Por isso O Grupo Tati Que é pioneiro em multiplataforma Não entrega o conteúdo De maneira isolada É isso mesmo Sabendo que você é multi Nós desdobramos A nossa programação Em vários meios Para poder te entregar Através do rádio TV E internet Muita informação Prestação de serviços Utilidade pública E notícias Para você ficar informado A todo momento E muita música Para criar a trilha sonora Dos melhores momentos Da sua vida Na televisão O Grupo Tati Está presente Em praticamente Todo o interior paulista Com operações Em Campinas E região Baixada Santista Vale do Paraíba E Ribeirão Preto Tem uma abrangência De mais de 10 milhões De habitantes Ao todo São mais de 400 horas De produção De TV Ao vivo Que são compartilhadas Através do rádio E da internet Isto é Na multiplataforma São mais de 700 horas De lives Por mês Somente Pelo Facebook Sem contar O Instagram Youtube Aplicativos E podcasts De 6h25 Daqui a pouco A gente bate um papo Com a economista Juliana Guedes Aqui no Café Radar Para entender Este cenário De alta de preços E vamos falar Claro Sobre como A crise O conflito Na Ucrânia Entre Rússia E Ucrânia Interfere também Como isso vai impactar Ou já está impactando A nossa vida E conte também Como é que você Equilibra o seu orçamento Que malabarismo Você tem feito aí Rene Amorim Mandou uma resposta aqui Alô credores De Campo Formoso Vocês são demais É bom demais Estar com vocês Todos os dias aqui Então conta Como é que você Equilibra o seu orçamento E pode enviar Perguntas também Para Juliana Guedes Daqui a pouquinho 7199347 1047 Ou então Canal Radar Salvador No Youtube Vem com a gente Vem ser detectado 6h26 Radar Olha o casal Adailton E Gessiane Maturino Foi colocado em liberdade Pelo Superior Tribunal De Justiça Olha o Quem são essas pessoas Te digo agora Adailton Que fingia ser Consul Da Guiné-Bissau E a mulher São investigados Por fraudes imobiliárias Aqui na Bahia Os dois foram presos Na operação Imóbilis Em 2019 Para os ministros Do STJ As apurações Têm conexão Não fazendo sentido Manter medidas Mais gravosas Em ação penal Derivada Tá Agora essa operação Imóbilis Tem relação Com outra operação Isso Vocês vão saber agora Essa operação Cruza com a Faroeste Aquela que investiga Um esquema De venda De sentenças No judiciário Baiano Quando foi preso Adailton Teria ficado Escondido Em um rancho Da ex-presidente Do Tribunal de Justiça A desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago Também alvo Da Faroeste Pois é Tudo aí Interligado E a polícia Em cima Mas O STJ Entendeu Que não fazia mais sentido A pedido da defesa Manter o casal Preso Mas é considerado O mentor Aí De tantas fraudes Que escancararam Uma mancha Daquelas Viu No judiciário Baiano Dica Importantíssima Para você Que está procurando Estágio Atenção A Ambev Abriu inscrições De estágio Nos programas Regular E representa Agora desta vez É exclusivamente Para pessoas pretas Que buscam atuar Com inovação E tem um perfil Colaborativo São 300 vagas Para as unidades Da empresa Em todo o país Os processos seletivos Serão 100% Online Olha aí que oportunidade E os interessados Devem acessar Ao site Ambev .com.br Na aba Carreiras A empresa Realiza um processo Seletivo As cegas Uma forma De avaliar Os candidatos Com isenção E evitar A escolha Com base Em idade Gênero Curso Ou faculdade O único Pré-requisito É ter Previsão De conclusão Entre Dezembro De 2022 E atenção Julho De 2024 Bacana isso Ah Léo Quantas vagas Para a Bahia A Ambev Não divulga A quantidade De vagas Agora tem um detalhe Importante Aline Você que mora Aqui na Bahia Está interessado E se você for selecionada Para uma vaga Em São Paulo Por exemplo Não se preocupe Você não vai precisar Nem sair da Bahia O trabalho De estágio Será feito De forma remota Inclusive Informação confirmada Pela assessoria De comunicação Da Ambev Aqui em Salvador 629 Radar Econômico Eita Segura o bolso A inadimplência Em Salvador Sobe pelo segundo Mês consecutivo E atinge 31,3% Das famílias Segundo a Fê Comércio São aproximadamente 292 mil Famílias Endividadas O que representa Um aumento De 63 mil Em relação Ao mesmo período Do ano passado Bom A inflação Teve como principal motivo O aumento Do descontrole Das finanças A taxa De famílias Que já dizem Que não conseguirão Que não conseguirão Pagar as dívidas Em atraso Está em 10,9% O nível mais alto Desde dezembro De 2020 E a nossa entrevista Tem tudo a ver Com isso também Tudo a ver Quem não consegue Se controlar Estoura o cartão De crédito Também porque surgiram Muitas Variantes Entrevistos Nesse período De pandemia E teve que Apelar Para o descontrole Das finanças Fica com a gente Que daqui a pouquinho A gente vai falar Mais sobre isso Isso Tem delta Tem ômicron Tudo na área financeira Também viu As variantes Pesadíssimas Daqui a pouco Juliana Guedes Com a gente Aqui 6h30 Tem novidade no ar O Grupo Tati Um dos maiores grupos De comunicação do Brasil Está chegando Para trazer um novo ritmo Para Nova Brasil FM É a sua rádio Com mais força Para levar entretenimento Notícia E muita música boa Para o Brasil E muito em breve Para o mundo Prepare-se para conhecer Um novo jeito de fazer Ouvir e acessar rádio E se deliciar Com uma Nova Brasil FM Ainda mais moderna E mais brasileira Nova Brasil FM E Grupo Tati Mais moderna Mais brasileira Multiplataforma É assim Que hoje você consome Informação E entretenimento Por isso O Grupo Tati Que é pioneiro Em multiplataforma Não entrega o conteúdo De maneira isolada É isso mesmo Sabendo que você é multi Nós desdobramos A nossa programação Em vários meios Para poder te entregar Através do rádio TV E internet Muita informação Prestação de serviços Utilidade pública E notícias Para você ficar informado A todo momento E muita música Para criar a trilha sonora Dos melhores momentos Da sua vida Na televisão O Grupo Tati Está presente Em praticamente Todo o interior paulista Com operações Em Campinas E região Baixada Santista Vale do Paraíba E Ribeirão Preto Tem uma abrangência De mais de 10 milhões De habitantes Ao todo São mais de 400 horas De produção De TV ao vivo Que são compartilhadas Através do rádio E da internet Isto é Na multiplataforma São mais de 700 horas De lives Por mês Somente pelo Facebook Sem contar O Instagram Youtube Aplicativos E podcasts De todos Os programas Nosso portal De notícias Multi-regiões Conta com mais De 1 milhão De acessos Por mês Faltando os Principais assuntos Das cidades Onde o Grupo Tati Está presente Com rádio E TV É o conteúdo Multi-plataforma Trazendo para você A possibilidade De receber a notícia Também Pela internet No Grupo Tati Música Também É multiplataforma Além das Tradicionais Rádios 79 Central E Difusora Com a Nova Brasil O Grupo Tati Se propõe A cuidar Da nossa Brasilidade A Nova Brasil Acredita na música Brasileira Como patrimônio Imaterial Do país E privilegia A cultura nacional Com seus conteúdos E produtos Nossas rádios Tocam os artistas Nacionais Reverberando O nosso orgulho De representar A cultura brasileira Para mais de 400 municípios Se você está em casa No trânsito Ou no trabalho Não importa É você quem decide Quando e como Quer receber A nossa programação Música Jornalismo Entretenimento Esporte E muita Interatividade Muito mais Do que a programação Tradicional Que você já conhece É a reinvenção Da comunicação Trazendo cada vez Mais mídias Para você ficar Bem informado E se entreter O tempo todo Grupo Tati Café Radar 6 horas 34 minutos Você acabou de ouvir Eu estava brincando Aqui com a Aline Nos bastidores Vapor barato Dio Rapa Eu não preciso De muito dinheiro Graças a Deus Olha Eu vou te falar Há controvérsias É O cenário Diz outra coisa Olha A gente vai bater um papo Aqui no Café Radar Com Juliana Guedes Economista E professora De economia No curso De relações Internacionais Da Unijorge Por que? Nós estamos em um cenário De crise internacional E isso tem impacto Em todo mundo Além das outras variantes Como a gente estava Aqui brincando Brincadeiras à parte Falando das variantes De inflação Que é algo que a gente já tem A alta nos preços Porque está cada vez Mais difícil Ir ao mercado Comer na rua Pegar um transporte Por aplicativo Fazer qualquer outra atividade Então A gente convidou aqui Juliana Guedes Boa noite Para você Está na ponta da linha Tudo bem? Seja bem-vindo A Nova Brasil FM Olá Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigada Bacana Hoje eu me conta Uma coisa aqui Essa situação Esse conflito Internacional Entre Rússia E Ucrânia Pelo visto Vai ter reflexo Aqui Nos preços Dos produtos A partir de março E abril Esse mês Então Em diante Agora A situação A gente deve Ver refletida Em todo canto Exatamente E assim A primeira vista A gente vai sentir Isso no nosso pão No pão de cada dia No pão francês Tanto a Rússia Quanto a Ucrânia São grandes produtores De alimentos A Rússia É um dos maiores Exportadores De trigo do mundo Então Como ela está Com muitos embargos Os Estados Unidos Estão fazendo embargos Para a Rússia Então assim Ela está com dificuldade Em escolher Esse trigo A Ucrânia Está com dificuldade Porque está em guerra Então o que vai acontecer Vai reduzir A quantidade de trigo Na oferta mundial Então a tendência É que o preço Do trigo Suba Se o preço Do trigo Sobe Sobe a farinha De trigo E sobe também Um pão Isso quer dizer Você está falando De faltar A gente está falando De um cenário De escassez E pode realmente Não ter trigo Não é só Uma entrega menor Mas como não haver entrega Inclusive É Num primeiro momento O Brasil não corre Esse risco de escassez Porque ele não importa Trigo da Rússia Já há uns dois anos O Brasil importa Principalmente dos Estados Unidos E do Mercosul Da Argentina Num primeiro momento Não Mas a gente não sabe Quanto tempo Também esse conflito Vai durar Então países Que importam trigo Na Rússia Da Rússia Que importavam Trigo da Rússia Provavelmente Vão buscar outros países Para fazer essa importação Então possa ser Que no médio Ou longo prazo Gere uma certa Escassez de trigo Aí no mercado Mas tudo Está em função Sem certeza Da guerra De quanto tempo Isso vai durar Juliana Para os nossos ouvintes Ficarem em alerta Digamos assim Além do trigo Além do pão Quais outros itens Importantes Na mesa do brasileiro Podem faltar Com essa guerra Faltar A princípio Não Mas os preços Tendem a subir Mais ainda A gente já vem Vendo Da pandemia Os preços Dos alimentos Subirem bastante E os preços Dos combustíveis Também Então todas Essas mercadorias Que a gente chama De commodities Que são mercadorias Que tem um forte Apelo global Uma forte demanda global Como o trigo Como a soja Como a própria carne Então a tendência É um quinto Do abastecimento global Só para a gente entender Qual é a magnitude O cenário Para a gente Além de responder Também por 5% Do que é produzido De milho E outros cereais E etc Exatamente E isso caiu E isso caiu Digamos como uma bomba Ali na ONU A FAO Está preocupadíssima Com essa questão Está Está muito preocupada Porque a tendência É que os alimentos Subam em torno De 20% O preço dos alimentos E aí a tendência É que gera escassez Principalmente Nos países mais pobres Então O que está se buscando É que Por exemplo Tem a questão Dos fertilizantes Na Rússia O que está se buscando É que os fertilizantes Não entrem nesse embargo Porque se entrar Aí a situação Piora mais ainda Porque o agronegócio Ele precisa De fertilizantes Para ter uma produtividade alta Para conseguir alimentar o mundo Então aí sim Numa situação dessa Pode gerar escassez Global Falando Pode falar Pronto Você falou aí Em agronegócio A gente também É produtor aqui no Brasil Sim Em diversos segmentos Você acha que pode haver Um movimento de intensificação De importação Dos próprios produtos Que vão faltar Para a gente estar exportando Para a exportação sim O Brasil pode se beneficiar Um pouco sim Dessa valorização Está certo Da própria soja Pode se beneficiar bastante Pode se beneficiar Com a exportação de carne No entanto O que é que acontece Quando fica mais vantajoso Para o agronegócio brasileiro Exportar A quantidade de produtos Internamente Reduz Então se essa quantidade Interna reduz O preço tende a subir Para a gente Aqui dentro Que situação Além da queda Coice Socorro É por isso Que a carne Está tão cara Aqui também Esse é um dos fatores O Brasil é o maior exportador De carne do mundo Pois é E ainda assim É caro comer carne Aqui no Brasil Pois é Eu fico comentando Logo na minha vez De ser adulta Acontece isso Gasolina fica cara Não estou gastando É difícil Juliana Guedes Economista Professora de economia No curso de relações Internacionais Da Unijorge Agora há pouco A gente falou aqui também Ju Você estava acompanhando O nosso noticiário Sobre a questão Da inadimplência Aqui em Salvador Por exemplo Que subiu pelo segundo mês Consecutivo Veio em janeiro Com 68% Agora em março 69% Segundo a Fê Comércio Perdão Janeiro 68% Fevereiro 69% É isso Março ainda vai ser Fechada Essa questão da inadimplência Aqui na capital baiana Esse cenário aí De inadimplência Está muito bem relacionado Com essa questão aí Que vai Vem como uma onda Avançando aí Sobre o mundo todo Mas também tem as outras questões Que afetam diretamente O nosso orçamento Sim E a questão assim Porque o que tem subido muito É comida Comida é o básico Então como é que você vai Você pode substituir Alguma coisa Você pode substituir Alguma marca No entanto Ninguém pode deixar de comer Então é complicado Então o que é que você faz Você deixa de pagar Certas contas Para priorizar a alimentação Então a gente Vem vendo isso aí Desde a pandemia A inadimplência subindo Porque as famílias Não estão conseguindo Honrar os seus compromissos Inclusive compromissos básicos Como conta de água De luz Sim A cada dez famílias Aline Três estão endividadas Aqui em Salvador Imagina você Que cenário É muita Muita coisa Muita coisa mesmo Aqui a gente Está valendo essa notícia E o principal motivo É justamente O que a gente está falando aqui Esse descontrole Das finanças Paga aqui Mas deixa lá Sem pagar Como é que a gente pode estar Qual o primeiro passo Na verdade Para estar se organizando Mesmo dentro desse cenário De guerra De inflação De produtos altos Qual o primeiro passo Para quem quer Estar saindo disso Olha o ideal É que a gente Consuma o que é necessário Não é isso A gente consiga ajustar As contas Substituir produtos Se possível No entanto Tem muitas famílias Que estão precisando Utilizar o cartão de crédito Justamente para fazer mercado Entende? Então é isso Complica a situação um pouco Mas para quem pode O ideal É só consumir O que é necessário Não fazer aqueles gastos supérfluos Isso que você fala Do cartão Renda extra também Renda extra Renda extra também Entra nesse cenário Entra Entra Tem um reality Tem um reality Que eu assisto Que é A gente estava até conversando Sobre Natália Cury Sim E ela faz um reality Com pessoas que estão endividadas E a premissa que ela usa É você precisa fazer Renda extra Exatamente Então a galera sai Corrindo Impossível Para poder fazer isso No instante também A gente tem um alto número De desempregados Aqui no país Também tem Não está fácil Também Ju, você falou sobre a questão Do cartão de crédito Muita gente Está recorrendo A essa moeda Digamos assim Para comprar alimentos Foi o exemplo Que você trouxe agora Pouco A questão é que Isso acaba virando Uma bola de neve Porque você faz Você compra hoje O alimento Ele acaba rápido Ainda mais A depender do tamanho Da sua família É Vapte Vupte E aí você precisa Novamente recorrer Ao cartão de crédito Ou seja Quando você vai pagar Aquela parcela anterior Você já comeu Já comeu E ainda tem outra Que vai chegar Em algum momento Se você parcelar É pior ainda Porque você vai chegar Com uma bomba Na tua mão Isso O ideal É não utilizar O cartão de crédito Para alimentos É o ideal Não entanto Tem pessoas Que não tem essa opção Infelizmente Um ouvinte nosso Falou o que ela faz mesmo A Renia Amorim Está falando aqui É que a gente perguntou Como é que você Está se virando Para fechar as contas No mês E se o seu cartão De crédito É uma navária A Renia Amorim Diz o seguinte Boa noite meu povo Sobre interativo Eu não me viro Para pagar meus débitos Os meus credores Fazem esse malabarismo Ou seja Eu pego o empréstimo De um para pagar o outro Não é um caminho ideal Não, não Não é Não é o ideal Está vendo Cuidado Por outro lado Aqui a nossa ouvinte Eron diz Que particularmente É econômica E organizada E ainda sobra Um pouquinho De um mês Para o outro Olha que bom É um exemplo Mas ela disse também Que o cartão de crédito É a filha dela Viu Daniela Muniz Que está na nossa escuta Também um beijo Para você A turma pega pesado A nossa ouvinte Vânia diz Que é aposentada Há 5 anos E tem atividade extra Como costureira e artesã Que foi o que eu falei aqui Sobre ter essa opção Justamente E está sempre tranquila Em relação às contas E é sempre criteriosa Não é o que todo mundo é Infelizmente Exatamente Buscar esse lado Do empreender Simônia Andrade Diz o seguinte O meu filho Está puxado Viu Léo Mas estou conseguindo Só não está sobrando Para manicure Ou seja Aquilo que você fala Né Ju Tem que ir Tirando uma gordurinha Daqui e ali E aí ela completa Eu mesmo Viro manicure E deixo as minhas unhas Lindas É uma alternativa É É uma alternativa Ela incorporou Aí o eu que lute Ela segue lutando Aí Com a Com a unha dela Pois é E aí Estava vendo Uma outra questão Aqui O que é que você Recomenda De fato Assim para o ouvinte Que está Realmente endividado Está com a corda No pescoço Precisa encontrar Um caminho Juliana honestamente Eu não tenho como Neste momento Resolver todas As minhas dívidas Mas as minhas dívidas Mas o que é que eu posso fazer Para pelo menos Dar um start Até porque Léo É só Só uma crescima aqui Juliana A maioria das dívidas Dos brasileiros Está com O crédito rotativo E o cartão de crédito Correto? O cartão de crédito Pois é O que não é ideal utilizar Exatamente Os juros do cartão de crédito São altíssimos E eu estava lendo Foi bem recente Que as empresas De cartão de crédito Têm mais interesse Em negociar Com aquele inadimplente Do que Com quem paga em dia O que você acha disso? Porque a gente vê Que eles reduzem Consideravelmente A dívida Para o inadimplente Estar pagando É interessante Também buscar Essas empresas Sim Com certeza Buscar as instituições Financeiras A fim de negociar Porque como você falou Realmente Acaba caindo Um pouco Essa taxa de juros E aí você consegue Muitas vezes Parcelar sua dívida É interessante Que não utilize Esse rotativo Do cartão Até porque agora A gente teve Elevação da taxa Selic Da taxa de juros E a tendência Esse conflito Da Rússia Com a Ucrânia Persistir A tendência É que a taxa de juros Suba mais ainda E aí influencia Na taxa de juros Do cartão de crédito Então é interessante Não utilizar Mas se utilizou Se já está todo enrolado É importante Ir lá E tentar negociar Encarar A dívida de frente Exatamente Não ter medo Dos números Exato E priorizar E priorizar Também as contas básicas Não é Água Luz Moradia Tem alguns percentuais Que são colocados Assim como Limite Ou base Até para Por exemplo Quem mora de aluguel Deve Só deve comprometer Até tantos por cento Do que ganha Não é isso Tem essa questão Isso tudo faz parte Da educação financeira E todo mundo Precisa Entender esse assunto Não é É verdade Faz parte A gente não tem Como comprometer Toda a renda Por exemplo Como você falou Não há aluguel Não tem como Porque a gente não tem Só aluguel de despesa Existem outros fatores Comida Vem para outras coisas Ju Que perguntas A pessoa tem que se fazer Antes de comprar Alguma coisa Para evitar Realmente Eu preciso disso Quanto Quanto de dinheiro Eu tenho Por aí É esse caminho Aí eu respondo Sim Eu preciso Porque eu trabalho Muito para isso Aí no outro dia Chega a fatura Eu fico arrasada Ou então Quem sabe A questão Do próprio Comércio Do desapego Hoje em dia Está acontecendo Muito Exatamente De roupas De tudo Para quem não tem Muita Para os sites Especialistas OLX Tantos outros Além disso Para essa questão De organização Tem algum A tecnologia Dá algum tipo De suporte Também Tem aplicativos Você pode fazer Uma planilha Também Que dicas Você dá Para a turma Que está nos acompanhando Para poder colocar Ali o orçamento Ao alcance Dos olhos Porque às vezes Você está com Tudo só na sua cabeça Eu tenho isso Eu tenho aquilo Mas no final Quando você vê A conta Vem e surpreende Exatamente Então o ideal É guardar A nota fiscal De tudo Colocar ali Na conta Do lápis Porque aí Você vai ver Ali Como você falou Na sua frente Se os seus gastos Estão indo ali Com coisas Que realmente Importam Precisa Ou Coisas supérfluas Olha que tem gente Viu Léo Que tem o cartão Mas vai gastando Vai gastando Aí quando chega A determinado Tempo do mês Diz Não, não é possível Ainda tem o crédito Aí vai lá e olha Tem que olhar sempre Mas a gente não pode correr Do tanto de crédito Que você tem Porque é uma ilusão Você acha que tem Aquele dinheiro E não tem Exatamente É isso mesmo Tem gente que passa Muito por isso mesmo Tipo Eu não sabia Que comprar 10 reais Aqui e 10 reais Ali no final E ia estourar O meu limite É aquele barato aqui Barato aqui Barato ali E quando você vai Tomar tudo É um problema É tudo muito caro É verdade E aí é bom Você contabilizar Viu pessoal Até aquele amendoim Que você comprou No ônibus Tem que entrar Na conta Não tem não? Tem, tem sim O cafezinho Tudo isso Tem que entrar na conta Porque no final das contas Esses aplicativos Essas ferramentas Mostram pra você Fazem um gráfico Pra você Entrega pronto ali Pra você ver Quanto você gastou Com alimentação Quanto você gastou Com habitação Quanto você gastou Com combustível Com transporte Enfim E aí você começa A enxergar Como é que você pode Trabalhar Pra reduzir Esses gastos E evitar Que o seu orçamento Fique sempre estrangulado Não é não? Com certeza Leão É isso mesmo Muito bem Certíssimo Juliana Guedes Economista Professora de Economia Do curso de Relações Institucionais Da Unijorja Aqui com a gente Batendo papo Sobre essa situação Todo esse conflito Entre Rússia e Ucrânia E também Como a economia Do Brasil vai De mal A pior E acabando Com o nosso bolso Quero te agradecer Volte sempre aqui Pra conversar com a gente Obrigado pelas dicas Com certeza Um grande abraço Um abraço Boa noite Agora 6h52 Tem novidade no ar O Grupo Tati Um dos maiores grupos De comunicação do Brasil Está chegando Para trazer um novo ritmo Para a Nova Brasil FM É a sua rádio Com mais força Para levar entretenimento Notícia E muita música boa Para o Brasil E muito em breve Para o mundo Prepare-se para conhecer Um novo jeito De fazer Ouvir e acessar rádio E se deliciar Com uma Nova Brasil FM Ainda mais moderna E mais brasileira Nova Brasil FM E Grupo Tati Mais moderna Mais brasileira Multiplataforma É assim Que hoje você consome Informação e entretenimento Por isso O Grupo Tati Que é pioneiro Em multiplataforma Não entrega o conteúdo De maneira isolada É isso mesmo Sabendo que você é multi Nós desdobramos a nossa programação Em vários meios Para poder te entregar Através do rádio TV E internet Muita informação Prestação de serviços Utilidade pública E notícias Para você ficar informado A todo momento E muita música Para criar a trilha sonora Dos melhores momentos Da sua vida Na televisão O Grupo Tati Está presente Em praticamente Todo o interior paulista Com operações Em Campinas e região Baixada Santista Vale do Paraíba E Ribeirão Preto Tem uma abrangência De mais de 10 milhões De habitantes Ao todo São mais de 400 horas De produção De TV Ao vivo Que são compartilhadas Através do rádio E da internet Isto é Na multiplataforma São mais de 700 horas De lives Por mês Somente pelo Facebook Sem contar O Instagram Youtube Aplicativos E podcasts De todos os programas Nosso portal De notícias Multi-regiões Conta com mais De 1 milhão De acessos Por mês Faltando os principais Assuntos das cidades Onde o Grupo Tati Está presente Com rádio e TV É o conteúdo Multiplataforma Trazendo pra você A possibilidade De receber a notícia Também pela internet No Grupo Tati Música Também é Multiplataforma Além das tradicionais Rádios 79 Central E Difusora Com a Nova Brasil O Grupo Tati Se propõe a cuidar Da nossa Brasilidade A Nova Brasil Acredita na música Brasileira Como patrimônio Imaterial Do país E privilegia A cultura nacional Com seus Radar Música Música Seis horas e cinquenta e cinco minutos Olha, tem bruxo Da saga Harry Potter Desembarcando aqui na capital baiana Viu, Aline? Pois é O ator Alfred Genock Conhecido pela participação nos filmes Da saga Harry Potter E da série Como se livrar de um assassinato Vai chegar aqui a Salvador Na próxima quarta-feira Para prestigiar a pré-estreia do filme Medida provisória Que tem direção dele Lázaro Ramos E roteiro de Aldri Anunciação A exibição será no Shopping da Bahia Quem está nos acompanhando aí Pelo rádio, pelo YouTube Está ouvindo aí o tema de Harry Potter Quem é que não lembra? É coisa boa Da rodinha de amigos de Harry Potter Tinha Hermione Os Ruivinhos A galera Tocando terror em Hogwarts Aquele Aquele comando É comando que chama? Comando? Feitiço? Você não é fã Enfim Vá, vá Continue Continuando o longa É o primeiro dirigido por Lázaro Baseado no roteiro original Do sucesso teatral brasileiro Namíbia Não De Aldri Anunciação escrito em 2011 O filme que conta com Thaís Araújo Alfred Enoch E seu Jorge Amo Como protagonista Esse passa num futuro distópico Em que o governo brasileiro Decreta uma medida Que obriga Aos cidadãos negros Voltarem para a África Como forma de reparar Os tempos de escravidão Meu povo do céu Eu já vi o trailer Estou curiosíssima Para assistir Porque Traz grandes nomes Thaís Araújo Seu Jorge Que se destacou muito Viu Léo Como ator Além de um excelente cantor Ele é um ótimo ator Quem assistiu Marighella Recentemente Viu o show Que ele deu nas telas Então estou super Super curiosa Além de Adriana Esteves Também no elenco Tantos nomes Da dramaturgia brasileira Que estarão Então vale a pena Pesquisar aí Nome Meu Deus Medida provisória Fiquei emocionada Medida provisória Ficou emocionada? Fiquei emocionadíssimo Você disse que eu não sou fã Pois eu lembrei aqui Avada que drava Desapareça Você pesquisou Olha Pesquisei Claro Vim fazer Porque você está aqui Me gongando Eu tenho que largar um ava Avada que drava Para você aí Olha Olha só a vida Nossa graça Dez Dez não Seis e cinquenta e oito Radar Em votação quase unânime O baiano Edinaldo Rodrigues Foi eleito hoje Presidente da CBF Atual presidente interino Ele recebeu Cento e trinta e oito Votos Dos cento e quarenta e um Possíveis Apenas a federação Alagoana Não gostou Viu? Entre as vinte e sete Existentes E a ponte preta Não votaram Na candidatura única O voto de federação Tem peso três E clube da série B Tem peso um O principal adversário Do dirigente É a disputa jurídica O vice-presidente Gustavo Feijó Conseguiu eliminar Na justiça Alagoana Suspendendo o pleito Já a CBF Argumenta Que tem uma decisão Do judiciário Do Rio de Janeiro Requerida pelo mesmo Gustavo Feijó Que autoriza A votação Olha que agonia Agonia O cara está perdidaço Ele corre para lá Corre para cá Mais perdido Que segue em tiroteio Pelo visto Ele quer dirigir A CBF Mas imagina Se a pessoa Não está sabendo O que ele quer E o que ele não quer Imagina a frente Do comando Da confederação Brasileira De futebol Da filosofia brasileira Aceita que não é menos E outra coisa Aí a gente sabe Que a CBF Caiu aí Num escândalo Os corredores da CBF Com Rogério Caboclo Que foi Afastado Até 2023 Após acusações De assédios Assédios Moral E sexual 6 e 59 O Radar Cultural Detectou o lançamento Online da terceira coleção Mulherio das Letras Movimento que promove E celebra o protagonismo Feminino na literatura O evento será sábado Em reúne 33 livros de bolso Escritos por mulheres De todas as regiões Do país Oito delas Aline Reis São baianas Bacana E o grupo Nasceu no Facebook Em 2015 Com a proposta De discutir Questões relacionadas A autoria feminina Presença histórica Das mulheres E buscar formas De ampliar A participação Na literatura Quem quiser assistir Assim como eu Ao lançamento Deve acessar o Instagram Confraria Poética Feminina A partir das 7 da noite No próximo sábado A média de preço Dos livros Léo É de 25 reais Muito bem Simbólico Tá bom Tá ótimo Então sábado Não é isso? Isso 19 horas O lançamento Aí do Da terceira coleção Mulherio das Letras É No Instagram Confraria Poética Feminina Pronto Anotada a dica 7 e 1 Você pode sempre Compartilhar com a gente Informações do trânsito Críticas Sugestões Denúncias Que assunto você quer Ouvir Ver também Aqui no Radar Salvador Amanhã temos uma entrevista Bacana Que eu não vou revelar Quem é E sexta-feira também Não perca não Fique com a gente Essa semana Tá imperdível Pois é Preparada com todo carinho Pra vocês Com certeza Olha Mandaram um abraço Pro Cláudio Pedreira Boa noite Léo Equipe Beijos a todos Ele fala assim Léo Cacete armado Foi longe hein Lá no comecinho Quando eu tava falando Da situação ali Do Abaité Que pode virar Viu Essa urbanização Às vezes Enfim Adro Mendes Boa noite a todos Especialmente Aos nossos apresentadores Léo e Aline A Gilmar também A equipe toda Da Nova Brasil FM E aí sim O Cláudio falou aqui Que nem cartão de crédito Ele tem viu Já teve É um perigo Juros mais altos Que se aplicam Ele não quer de jeito nenhum Mas isso atrás também Igual a Cláudia Também não tinha cartão de crédito Agora você tem Agora eu tenho Me empreste Rapaz isso aí Isso é a pior Não Próxima enquete Tem que ser isso aí Você confia em prestar Cartão de crédito Porque é a pior história A vada que drava Eu tenho mensagens aqui No WhatsApp também Vai lá Jogue duro Nossa Sandra aqui Gostou da dica Do Radar Cultural E vai comprar Um desses livros de bolso Bacana Coisa boa Pois é Tem uma mensagem também aqui Ó a nossa ouvinte Deu a pesca pra você Jô Disse Vingar de Leviosa Essa eu lembro Hermione que falava Em Harry Potter Essa eu lembro Será que eu tô confundindo? Eu acho que eu tô confundindo Vá, siga Não, mas tinha a vada que drava também Ana Morim diz aqui Léo que saudade de você Hoje no trabalho Um beijo pra você Manda beijo pra fazer propaganda Ela é estrela Arrasou Ela é demais Não só ela Como Mariana Morim Que tá aqui também Falou também do trânsito Que está tudo travado Ó um beijo Mariana falou viu Eu e manhã estamos aqui na luta Viu tratamento de feridas Mariana que é enfermeira Mandou foto do trânsito Realmente Tá aqui Eu também tô com saudade de vocês Estão sumidas Levando falta Vai pro conselho Conselho de classe Não é conselho de classe que chama É conselho de classe No final do ano Vai ter aqui Mabel diz Que diz Cacá Ela diz Boa noite Adorei ouvir o nome do meu bairro Na rádio O bairro dela Engenho Velho de Brotas Que por acaso Também é o meu bairro Beijo pro pessoal Do Engenho Velho de Brotas E tem aqui também Um ouvinte Colega nosso Wilton Ele que Aqui Wilton Show Curtindo informação E música boa Muito bem Beijo pra você Um abraço Wilton pra você Léo Pimentel Quanto ao interativo Importante ter uma conta No caderno do fiado Do bar E da quitanda do vizinho Léo 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 Ele tá vivendo em 1990 Gente Ainda existe isso Existe Claro que existe Misericórdia Simone diz que compra Na barraquinha Jaca Outras frutas E coloca tudo Na conta de Gilson Rapaz Olha aí Como o pessoal se organiza Pra resolver o orçamento Tá vendo O Ina chegando Por aqui também Um beijo pra ti Cadê Drica Diz que é bem controlada Nos gastos Não deve nada a ninguém Isabela Borges Um beijo pra você Obrigado viu Pela parceria de sempre O Ina dizendo Que evita fazer novas dívidas E compra só o necessário Fafá também por aqui Essas barraquinhas aí Que o Léo vai Tem que botar a plaquinha Fiado só amanhã Fiado só amanhã Só amanhã Só amanhã Lady Chegando também Um beijo pra ti Vou ouvir seu áudio já já E falar com você também No privado E aí Vamos embora Bora embora A vada que Bora embora Agora A vada que 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 Eu vou falar isso a partir De hoje Aline Toda vez que você Tirar onda É Vai ser assim agora É isso Gente muito obrigado Pela companhia viu Vem aí a segunda hora Do radar com Dani Brande E também Roberta Chepo Tem mais mensagens Chegando Piscou Um ouvinte Um ouvinte dizendo E eu não ganho Beijo Mafalda Fafá Eu já mandei É porque Fafá Fafá é multiplataforma Beijo pra todo mundo Abraço também Obrigado pela Companhia de sempre Amanhã estaremos aqui Juntinhos a partir de Seis da tarde No radar Salvador Boa noite pra você Boa noite E amanhã Finalmente será quinta Amanhã sim será quinta É verdade Um abraço a todos 75 Radar Você foi detectado